Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais vídeo, nós estamos aqui iniciando nossa série Binary Request, vamos começar aí desmistificando o Binary Request passo a passo, mostrando aí para a galera que é fácil, não precisa inventar roda, nós vamos utilizar componentes todos nativos da IDE, exceto o Zeus para o Lazarus, ok? Que eu vejo ainda muita gente utilizando componentes nativo mesmo do Lazarus, mas por falta de conhecimento, buscam o que tem no nativo em outros componentes que fazem o nativo, tem lá, faz a mesma coisa, faz muito melhor, porque você não precisa daquela dependência, ok? Sei que muitos aí não merecia ter esse conhecimento, assim a nível de graça, mas assim, faz parte, a gente tem que evoluir, ok? Relevar às vezes o que a galera fala aí de besteira e ajudar realmente quem precisa, se de alguma forma contribui ajudar esses que não mereciam, a gente tem que dar a face, o outro lado, para eles bufetarem, né? assim, eles sempre lhe dão uma bofetada de um lado, que a gente deve retribuir ao outro lado da face, né? Porque quem vai ensinar, quem vai dizer é a vida, não sou eu, ok? Então vamos lá, vou começar aqui com a opção nativa do Lazarus, deixa eu até fechar isso aqui, aqui, deixa eu fechar isso aqui, peraí, ah não, é do Lazarus mesmo, pensei que eu tinha aberto, tivesse aberto duas vezes, mas não, é, aqui, eu desinstalei meu Lazarus, vou instalar aqui, já instalei, né? Vou configurar do zero, a gente vai começar do Lazarus, porque foi a pedido de um usuário, assim, como ele está usando o Lazarus, ele só usa Lazarus, pediu para que começasse do Lazarus, para ajudar, desse uma força a ele, assim eu vou fazer, vou fazer o binário request do Lazarus, depois faço o binário request do Delphi, ok? Vocês vão ver que não tem nada de diferente de uma plataforma, de uma IDE para outra, a não ser os componentes utilizados, o conceito é o mesmo, o servidor que nós vamos utilizar vai ser Rossi 3.0, porque é top, na minha opinião, hoje é o melhor que tem a nível open source, ok? A nível de estabilidade, a sua facilidade em utilizar, então assim, dá para fazer tudo o que você quiser e sonhar, basta ter a criatividade, ele tem aquilo que realmente é necessário para funcionar, mas também pode ter o que você quiser, ok? Então vou utilizar ele, porque está no mercado, se vocês acompanharam o mercado aí, de 10 lives, de 10 indicações falando sobre esse tipo de conceito, né? Seria uma aplicação 3 camadas, 8 hoje em dia se fala de Rossi, então assim, se você vai para a CBR aí, que é uma suíte de componentes para RP aí no mercado, hoje você encontra lá 90%, 99% pode assim dizer, o uso de Rossi, então assim, vou seguir essa meta, né? Essa tendência do mercado, ok? Então vamos lá, primeira vez que eu estou usando o Lazarus aqui, né? Quando você instala, ele abre essa tela, é só você botar iniciar a ideia, ok? Aqui vem as configurações padrões, eu vou ajustar aqui para o meu ambiente, vocês podem ajustar para o ambiente de vocês, tem gente que gosta as telas tocadas, parecido com o Delphi, Delphi 7, para ter aquela tendência de Delphi, que tenta fugir do Delphi, mas quer acompanhar o Delphi, nesse, se eu tivesse esse pensamento, eu não teria nem saído do Delphi, entendeu? Então assim, mas cada um é cada um, né? Até mesmo eu gosto aqui da, da, de usar nesse conceito, por quê? Porque eu posso maximizar só código, eu posso vir aqui e fazer isso aqui, ó, a maior parte do que eu uso é código, eu uso pouco componentes visuais, ou se boto assim, eu não configuro nada visualmente, ok? Então essa é a primeira execução do Lazarus, o que eu gosto de fazer, primeiro, vim aqui em pacotes, geral, embora tá aqui automático, entre parênteses, ou inglês, o que quer dizer? Ele vai botar em inglês, se ele não conseguir detectar o idioma idioma do SO, quer dizer, do sistema operacional, como meu sistema operacional é português, ele assumiu o idioma português, ok? Mas eu não gosto, eu gosto do inglês, que embora eu seja um Zé Ruel em inglês, mas eu consigo entender 90% das palavras em inglês, eu conheço o significado em si, principalmente em inglês técnico, é, para pronúncia, para escrita, eu sou um Zé Ruela, mas se eu pegar aqui, é mais fácil de eu entender, ok? Então o primeiro passo é o inglês, é, eu sei fazer as demais configurações vindo na setinha aqui, então vamos lá, é, uma das outras configurações, tá aqui em exibir, é, contorno, né, que é aquelas linhas coloridas aqui do, do, do ambiente, né, onde começa um biguinho, um ente, o outro configuração que gosto de fazer é o auto-remover métodos vazios, né, por exemplo, às vezes você dá um, dois cliques e um botão, ele cria a implementação lá embaixo, mas ele não remove, porque isso aqui vem por default desabilitado, então marco para quando não tiver implementação, ele remover, ok? O outro que eu faço é a configuração do espaçamento, né, deixa eu pegar aqui, eu sei chegando no item, pronto, símbolo, tá vendo aqui, ó, ó, entre o ar e o arroba, eu não gosto colado, eu gosto de ser um espaçozinho, então eu marco símbolo, e símbolo, ok, ó, marcou um e outro, ele deixa o espaço, é questão de gosto, então toda vez que eu instalo o Lazarus, eu deixo essa configuração padrão, tá vendo aquele contorno, essa corzinha aqui, ó, que ele bota aqui, onde começa um begin, um end, um, as indentações, ok? Agora vamos instalar o que eu preciso, o que nós precisamos para rodar o Rossi, ok? Primeiro, pacotes, né, como aqui ainda está em português, ele só muda para inglês quando ele rebuildar a IDL, ou sair e fechar o Lazarus, ele vai assumir o idioma, então primeira coisa, pacote, instalar, eu preciso do WebLize, então tá aqui, ó, WebLize, eu já falei em outras vezes, em vídeos anteriores, que toda pacote eu gosto sempre de salvar e instalar, quer dizer, toda instalação de componente do Lazarus, ele rebuild a IDL, ele recria a IDL, por quê? Porque o Lazarus, ele é construído para o Linux e não para o Windows, então ele segue todo o conceito para o Linux, ok? Mas ele roda 100% no Windows, ok? Então, é 100% nativo, compatível com o Linux, então roda do ARM, é, é, Linux, qualquer distrito o Linux funciona perfeitamente, ok? Então, olha, instalou o WebLize, está fazendo o rebuild da IDL, isso é padrão do Lazarus, é um conceito diferente do Delphi, pronto, ó, já fez o rebuild, já aqui, ó, já botou em inglês, que esse que é o padrão que eu gosto, particularmente, ok? O que é que eu preciso para rodar o ROS, online package manage, ok? Só preciso exclusivamente dos EOS, que esses EOS nem é para rodar o ROS, é um acesso a banco de dados, ok? Então, como eu vou utilizar ele, só preciso dele, preciso de INDI para rodar ROS? Não, não precisa do INDI, ok? Inclusive, o INDI é um dos carmas do hash dataware para o Lazarus, até hoje, não foi resolvido, quando se utiliza o INDI, já fiz vídeos anteriores mostrando qual é o problema, vai continuar até a troca, a saída do INDI, né? Eu não testei, tem uma versão Synapse, mas eu não gosto do Synapse, porque ele interfere, tem muita dependência de outros que dependem, então, uma versão diferente, ele já dá conflito, eu não gosto. Ok? Então, quando o hash dataware usa o INDI, é o karma, até hoje, não presta hash dataware no Lazarus console, vale lembrar assim, console não, é stand alone, né? Que usa o INDI, ok? Não presta. Vocês pegam vídeos anteriores, façam um teste, tirem a opção de você, isso no Lazarus, ok? No Windows, não, no DELF, tá ok. E esse aqui, Lazarus, tanto faz Lazarus Linux como Lazarus Windows, é o mesmo problema, não tem negócio de, ah, porque eu ajustei o INDI lá para... Qualquer ajuste que fizer com o INDI, o problema é o mesmo com o hash dataware, ok? Então, aí é com eles, ok? Então, quando eles resolverem, trocar, ajeitar e fica legal. Mas, se isso é com eles, vamos dar aqui o nosso passo aqui no binário request. Vou começar com Lazarus, como eu disse, depois iremos para o DELF. Pode até fazer em paralelo, um vídeo com Lazarus, o próximo com o DELF e assim fica tranquilo, ok? Deixa ele instalar o Zeus, só vou precisar do Zeus. Não preciso de mais nada. Ele pergunta se quer fazer o rebuild da IDE, né? Porque ele instalou toda a instalação de componente. Ele pede, se eu tivesse outros componentes a instalar, eu poderia dar não em instalar outros componentes. Mas, eu particularmente, cada componente que eu instalo, eu peço para fazer o rebuild. Porque, às vezes, um componente dê problema e você não consegue fazer o rebuild da IDE. Então, às vezes, você instalou três, quatro pacotes e um deles está dando problema. Então, você não vai conseguir fazer o rebuild e aqueles três que não deram problema, você não vai conseguir fazer o rebuild, entendeu? Então, eu gosto de cada um fazer. Fiz, acabou. Beleza? Então, está aqui. Já temos o nosso ambiente preparado para rodar Ross. Preciso de mais alguma coisa? Não. O Ross, galera, o Ross já. O Lazarus, ele não tem aquele conceito do DELF, que você tem uma aqui. Então, a LibrePath, lá, que você coloca para todos os projetos que você for utilizar, o path já está lá direcionado para um caminho. O Lazarus, não. Então, cada projeto, você tem que adicionar o SPF para aquela biblioteca, para aquele contexto que você queira utilizar. Ok? Então, assim, nós vamos fazer. Então, vamos criar o nosso servidor Ross, aqui, do zero, né? Para a gente deixar o servidor. o servidor, depois a gente vai criar o cliente, para depois a gente entrar no Binary Request, porque para que eu teste o Binary Request, eu preciso de um servidor, de um cliente estruturado. Então, vamos deixar isso já pronto para a gente engessar, procurar entender o Binary Request. Mas, dá para a gente ir entendendo várias outras coisas, também, que eu vou mostrar num contexto geral. Binary Request não vai servir só para o Dataset, de um lado para o outro, que é o conceito que é exposto aí pelo REST DataWare. Binary Request para REST DataWare, para tráfego de Dataset de um lado para o outro, se chama Binary Request, porque trafegou o Dataset no formato binário de um lado para o outro, realmente é muito mais rápido, três vezes mais rápido que um JSON. Isso aí, sem dúvida, é mais rápido. Mas, o conceito em si, não é só utilizado para tráfego de Dataset. Você pode usar qualquer outra coisa, inclusive, vou demonstrar aqui a diferença do REST nesse conceito de binário para o REST DataWare. Quem usa o REST DataWare sabe que para trafegar alguma coisa de um lado para o outro, no binário, o REST DataWare utiliza um container chamado DW Parâmetros. Então, o que é que ele faz? Ele bota o binário, bota outra coisa, bota o que ele quiser, ele monta dentro daquela cápsula, vou chamar assim, uma linguagem mais ampla, para que fique mais fácil do entendimento. Uma cápsula, onde você pode botar o binário, o nome, tudo, ele monta tudo aquilo e transporta o DW Parâmetros de um lado para o outro. Esse é o conceito do REST DataWare. Do REST não, ele está o nativo do HTTP. Se o HTTP trabalha o binário, só o binário nativo, ele faz aquilo também, tudo como manda o protocolo HTTP. Ele não inventa nada do que está lá. Ele apenas facilita o uso do protocolo HTTP. Essa é a realidade. Não inventa nada do que tem lá. Do que não tem lá. Certo? Então, vamos lá. Vamos criar o nosso servidor ROS primeiro, né? Então, vamos lá. Project. New Project. Certo? O que eu preciso para criar um servidor ROS? Sampo. Programa. O tipo mais básico que tem, que é aquele esqueleto. Um beguinho, hein? Esse é o projeto mais básico. Então, vamos usar ele. Então, vamos começar salvando, né? Para a gente deixar tudo organizado. Aqui está aquele projeto anterior. Depois eu vou dar uma organizada dele. Mas, vamos lá. Vou começar com o Lazarus. Ok? Um outro detalhe. Quando você está no mundo do Lazarus, certo? O Lazarus, ele é projetado para Linux. Assim, a grosso modo. Não é que seja exclusividade do Linux. Mas, toda a estrutura, nome de arquivo que ele salva, ele sempre salva em minúsculo. É, para manter um padrão com o Linux. Então, assim, eu já me acostumei. Tudo que, mesmo sendo no Windows, eu salvo com letra minúscula. Por quê? Porque quando eu fizer um Ctrl-C e jogar para o Linux e para compilar no Linux, ele não vai me dar problema. Porque, no Linux, se você criar uma pasta chamada Lazarus com L minúsculo e outra Lazarus com L, uma com L maiúsculo e outra com L minúsculo, são duas pastas diferentes. São dois caminhos diferentes. No Windows, não. Tanto faz. Você criar uma minúscula e tentar criar outra maiúscula, ele diz que já existe. Porque ele não é case sensitive. No Linux, é case sensitive. Então, para evitar problemas desse tipo, eu sempre mantenho aquele padrão, que eu já expliquei até em vídeos anteriores. Mantendo o conceito minúsculo. Ok? Então, dentro de Lazarus, vou criar a pasta src, ok? Dissource, né? E vou botar aqui, ross30. Vou dar o mesmo nome do servidor lá, para que não tenha problema. Ross30 e minúsculo, certo? Aquilo que eu falei. Então, salvei. Venho em meus projetos. Project Options, certo? Aí vou configurar. Path, né? Primeiro Path, onde ele cria aqueles temporários, aqueles de acordo com a plataforma. Eu faço sempre o seguinte. Eu estou na pasta source. Volto uma e crio a pasta temp. Dentro da pasta temp, eu vou botar aqui. srv, que é de servidor, né? E apago a pasta lib, ok? No binário, onde ele coloca o binário, aí sim. Volto uma pasta, barra e crio a pasta lib e boto o binário que ele vai ser criado, ok? Como eu disse, no Lazarus, ele não tem aquele path default, né? Então, aqui a gente tem que sempre adicionar as bibliotecas que vamos utilizar. No caso aqui, eu vou usar o ross e meus queridos, json4delph, dataset converter, certo? Então, tem aqui, ó. Como eu já tenho aquela pasta, como eu disse, eu não gosto de utilizar o boss. Eu sempre gosto de colocar em uma pasta e utilizar aquilo default. Então, assim eu fiz, ó. Então, ross, src, adiciono ross, certo? Qual é o outro que eu vou precisar? Basic authentication, né? Então, vem ross, basic authentication, src, ok? Adiciono. Outra que vamos precisar nesse projeto, né? Que vai ser o octet stream, né? Que para utilizar o binário request com o ross, a gente precisa do octet stream, ok? Eu vou explicando passo a passo. E vou botar o compression, né? Também é outro melhor que eu aconselho todo mundo utilizar quando quer trafegar string de um lado para o outro. Ele ajuda bastante, ok? Então, tá aqui os quatro itens do ross. Não preciso instalar componente. Não preciso inventar roda. Só adicionar o path. Se eu tivesse no delph, nem isso aqui eu precisaria adicionar porque já vem default lá, já é no path do delph. Vamos para os outros programas, né? Outras ferramentas. O meu j4dl, certo? Que eu utilizo, que é o meu json for delph. O meu dc4, que é o dataset convert. Como eu disse, todas as minhas ferramentas estão prontas para utilizar delph-laser. Inclusive, o REST request, que é do Vinícius Sanchez, que eu uso como rr4dl. O meu, eu removi o ind. Eu não uso o ind para Lazarus. Eu uso o fphttp client. Eu já fiz, já está implementado no meu rr4. Então, até tirei a dependência do ind para isso. Por quê? Porque quando você usa o ind no Lazarus, ele pede aquelas dll, lib, t, do open ssl. Aí você tem uma dependência de uma dll. O fphttp client, eu não preciso nem dll. Ele já usa o open ssl embutido. Eu não preciso distribuir dll. Então, ficou muito mais top. Eu vou mostrar isso para vocês na prática. Então, aqui nesse projeto, só vou precisar disso. Adicionei outra coisa que eu configuro. Debug marco xg. O que é que isso aqui faz? Ele separa aquele debug, os comandos de debug e o arquivo separado do executável. Então, o executável fica bem minúsculo e chuto. Não precisa fazer aquele... É como se fosse aquele release debug do Delphi. Ok? Embora que tenha também, mas é o que ele faz diretamente. Então, eu não preciso nem mexer aqui. Eu deixo de full. Só marco isso aqui. Acabou-se. Show bola. Configurado o meu ambiente. O que é que eu preciso aqui agora? Ó. Uses. Certo? Então, eu preciso de classes, né? Aquilo que eu sempre diz. Gosto de botar. Seis úteis. Ok? Seis úteis. Vou precisar de Ross. Né? Ross. Vou precisar de Ross. Básica Authentication. Vou fazer até assim. Então, os de cima, as classes padrão. Ross. Básica Authentication. Aí, vou precisar do Ross. Ponto. Compression, né? O milho é que eu vou usar. E o Ross. Ponto. OctetStream. Precisa de alguma ordem? Isso aqui não. Isso é um uses padrão. Normal. Tem nada de diferente. Ok? Vamos criar o nosso servidor já baseado naquela estrutura dele ser um console e um CGI, né? Então, a gente pode ter utilizando as duas plataformas. Então, se eu pretendo utilizar esse conceito, já vou deixar a minha diretiva, né? Se if def Ross underscore CGI, quer dizer, se esse servidor tiver configurado para trabalhar no modo CGI, ele faça o t-ross, ok? t-ross.listing. Ok? Só isso. Só isso. Caso contrário, else, ele vai ser um console, né? Então, percent end if, ok? If def Ross, else, que ele ficou diferente. Se for um CGI, ele assuma esse. Caso não seja um CGI, seja um console, que é o default, vai fazer t-ross.listing, ok? Listing. Abre parêntese. Fecha parêntese. Aqui no Ross, ou no Lazarus, né? Para que eu utilize, certo? O conceito de métodos anônimos, né? Porque o Lazarus, nessa versão, quando eu falo nessa versão, eu digo aqui a versão que capa. Aqui, ó. Lazarus, traço e d. Eu sempre me refiro à versão que está atual do Lazarus, ok? Então, a versão atual do Lazarus, assim, é considerada stable, né? É a 2.2.0, FPC 3.2.2. Essa é a versão stable, que é distribuída aqui pelo próprio site do Lazarus. Sei que tem versões superiores que você pode baixar pelo FP Deluxe, que já tem métodos anônimos, que já tem... Como é que se diz? Aquele custom attributes. Mas não adianta você utilizar uma versão que não é ainda considerável stable. Porque muita gente não vai, primeiro, não vai conseguir nem instalar por falta de conhecimento, certo? Alguns, muitos vão conseguir porque já conhecem. Outros não. Então, assim, toda... Todo vídeo que eu utilizo de Lazarus, eu sempre me baseio na versão que está de capa. Que é a versão que é considerada stable pela própria site, é a que orienta a utilizar, ok? Então, nesse vídeo é a 2.2.0, beleza? Então, explicado, explicado. Então, aqui, como não tem método anônimo, certo? A primeira coisa que eu vou usar não é obrigada. Eu vou mostrar aqui e depois vou mudar para um padrão. Então, o primeiro parâmetro que ele me pede é a porta. Eu sempre gosto de usar a porta 90 e 95. Eu sempre me simpatizei com essa porta. Então, é a que eu vou utilizar, ok? Então, aqui ele pede um método anônimo, certo? Como o Ross, o Lazarus, não tem método anônimo, a gente pode usar um método nomeado simulando um método anônimo. Como eu fiz já em versões do Delphi. Então, aqui é uma procédure, ok? Procedure. Eu faço aqui no escopo fora do begin-end, porque é como se fosse um pedaço de código. Eu poderia até botar em uma inund separada, sem fazer aquele escopo de classe. Seria uma procédure simples, normal, ok? Vou dar o nome de onListing. Você pode dar o nome que quiser, ok? Ele precisa da assinatura, que é uma variável qualquer. Eu vou dar sempre uma variável Ross, do tipo ter Ross, ok? Aí vem begin-end. A estrutura de uma procédure padrão. Então, aqui é uma procédure solta dentro de uma inund aqui. É um conceito mais ou menos isso. Como estou no módulo console, certo? Aqui, então, vou botar write ln. Eu vou usar aquele meu querido format, né? Format. Abro parênteses. Fecho parênteses. O texto, vírgula e o conteúdo. Então, é servidor ativo na porta percentd, certo? E aqui, arroz, rosse.porte, certo? Que é onde ele faz. Só que, tem um detalhe. Isso aqui é um método que vai simular um método anônimo. Aqui. Ele vai entrar aqui. Um. Listem, certo? O método anônimo, nesse contexto do Lázaro, eu passo a referência da procédure. E não a procédure. Ah, e qual é a diferença? Se eu passar procédure, eu teria que dar entre parênteses e dar um valor. Aqui é o a procédure. Quando eu não passo parênteses, eu estou passando a referência dessa procédure. Aqui, embora é uma procédure nomeada, mas ela se comporta aqui como se fosse um método anônimo. Entre aspas. Certo? Então, como o default do Rho, do Lázaro, é aquele fp object fpc, deixa eu até criar uma unit aqui, só para vocês verem. Toda vez que você, deixa eu dar um ctrl c, fechar isso aqui, descartar, vou botar aqui. Toda vez no Lázaro, ele cria o padrão dele, é object fpc, free pascal. Então, aqui, quando eu estou utilizando o mod, o mod é o modo do que o Lázaro vai trabalhar. Se é object fpc ou mod delph, existe esses dois mod, assim se dizendo. Quando eu passo o modo free pascal, a referência de uma procédure, de uma outra coisa, referência de algo para um outro algo, ele se utiliza de um arroba na frente. Ok? Então, aqui, eu estou passando a referência da procédure no modo object pascal, free pascal. Então, eu vou deixar aqui. Se fosse o mod delph, não precisaria do arroba, certo? Essa é a diferença. Uma outra coisa, isso aqui, utiliza no modo console. Então, também tenho que dizer que isso aqui só vai ser usado quando não for rosse CGI. CGI, então, if n, n de norte, se não for definido rosse CGI, ele não utiliza isso aí. Ele, ele, o tipo, desculpa. Se for definido, se não for definido como CGI, ele utiliza esse item lá. Certo, então, a, é, dólar, né? End, if, fecho, chave, né? Então, aqui, eu disse que quando não for CGI, ele utiliza, porque ele depende disso aqui para utilizar. Quando for CGI, ele vai ignorar essa diretiva. Posso fazer isso? Poderia só deixar console? Sim, pode. Mas, como o meu servidor, o meu, não, o servidor rosse, o padrão dele, que é um console, pode ser um CGI, pode ser um console, eu já deixo configurado para um e para outro. Porque eu posso amanhã ou depois testar um CGI, já está tudo pronto. É obrigado, não, eu não precisaria nem disso aqui, ó, só deixaria o de baixo. Mas, como eu disse, padrão do rosse console CGI, o que muda é apenas uma diretiva. Então, já deixo configurado o ambiente preparado para aquilo, ok? Então, vamos agora ao nosso, é, a configuração do nosso Midway. Mas, antes de a gente fazer o Midway, vamos criar, vamos salvar aqui, vou, não vou adicionar nenhum Midway. Vamos criar a nossa rota. Lembra do conceito que eu fiz anteriormente? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou até deixar aqui, ó. Vou usar padrão, ó. Type. T-Base, vou chamar de Base, é uma classe. Aqui eu vou para o escopo public, ok? Class, Procedure, Rotas, né? Que eu dei o nome Rotas no Delphi. Então, vou usar a mesma coisa aqui, ó. Ctrl-Classe, Procedure, Rotas. Ctrl-Shift-C. Aqui eu vou dar o Use inRoss, né? Somente ele. Aqui vai ser a mesma coisa, galera. T-Ross. T-Ross. Ponto. Aqui, galera, eu vou até demonstrar para vocês que já foi corrigido. Não, não vou confundir, não. Vamos para o padrão. Que era aquele list, é, é, grupo, prefixo, já foi corrigido, certo? Só para demonstrar. Então, aqui, ó, barra, vou precisar de um método anônimo. Aqui também vai seguir aquele conceito que a gente viu aqui, ó. Mesma coisa, ok? Então, vou chamar um status, né? Vou dar o nome desse meu método. Lembre que eu estou com o Object Pascal aqui em cima. Então, para passar referência de uma Procedure, é o arroba. Ok? Só isso aqui eu já tenho a minha rota. Só isso aqui eu já tenho a minha rota. Precisa agora fazer a minha Procedure, que é meu método anônimo com o nome. Simplesmente isso. Um status. Ok? Aqui, vai precisar de uma assinatura. Peguei, deixa eu só preparar o esqueleto. A assinatura, a REC de requisição. Aqui no Lázaros, ainda não foi implementado aquele padrão da nova nomenclatura no que você vai usar, certo? Eu vou até testar, pode ser que já tenha um corrigido. T-ROS, request, né? Mas, ele precisa dar dos três parâmetros. Ok? Deixa eu até salvar aqui. Então, antes de eu salvar, request, não. Aqui é res, a res de response, né? Resposta, né? Vou fazer só um teste, mas aí precisa, se não me engano, das três, os três parâmetros para seguir a mesma assinatura. Somente no DELF, que está no padrão novo. Então, a res, um content type, já expliquei isso aqui, isso aqui é um item fundamental. Que isso aqui, que me informa o tipo de dados que está sendo trafegado. Para quem requisitou, para quem está respondendo. Para quem requisitou, manda um content type, que diz o tipo de dado que espera. E a resposta também, o tipo de dados que está sendo devolvido. Então, aqui, application.json. Eu gosto de escrever, porque me ajuda a praticar. Ok? Send, e vou dizer... Ah, mas aqui, como é um status, né? Vamos ver aqui. Vai ser text.html. Ok? Aqui, vou botar... Servidor. Osce. 3.0. Lazarus. Ok? Já tem... Deixa eu até só compilar aqui, para ver se... Opa, vai pedindo para salvar. Então, é... Dentro de pasta, eu vou botar aqui, base.router, né? Ó, embora eu esteja botando maiúsculo, ó, cami-case, cami-case, né? R, tudo vocês vão ver lá no... Onde ele salva, que é minúsculo. Eu mostro já para vocês. Então, deixa eu... Ó, está pedindo para criar a pasta temp e a pasta libre. Então, que é a primeira vez que eu estou fazendo o build, né? Então, ele já está criando. Deixa eu ver se ele não dá o erro. Deu o erro, certo? Porque ele precisa da assinatura completa. Então, qual é a assinatura? Requisição, qualquer variável que queira dar o nome. Terrosse.request. Ok? Terrosse.request. Ponto e vírgula. A variável de resposta, qualquer variável. E o método terrosse.response. E a next, que é um t... Nextproc, né? Que é... Como o método anônimo não existe dentro do Lazarus, é criado um... Um... Como é que se diz? Uma assinatura para esse tipo de variável aqui no Lazarus. Ok? Então, aqui agora, ele vai funcionar. Ok? Deixa ele executar. Pronto. Passou. Então, aqui, no Rossi, no Rossi já, no Lazarus, é obrigatória essa assinatura. No Delphi, que foi implementado na versão 3.0, que você só pode botar aquela que quer. Que no Lazarus tem que ser ainda as três. Mas, lá pra frente, isso aqui vai sair só o Rossi evoluindo. O Rossi e o Lazarus evoluindo. Isso aqui vai se ajustando. Beleza? Então, nós criamos aqui a nossa rota. Então, vamos fazer a nossa chamada, né? pbase.rota, né? Rotas, né? Então, já deu em uso, né? Uma das coisas que foram corrigidas nessa versão 2.2. Não sei se vocês já viram vídeos anteriores meu. Quando eu criava o meu unit cancelável, ele ficava aqui, unit 1, o nome era bagunçado. Isso aqui foi corrigido nessa versão 2.2.0. Então, agora ficou show de bola. Ok? Então, o nosso servidor aqui, ó, Lazarus, está funcionando. Se eu quiser levar pro Linux, Ctrl-C, Ctrl-V, está funcionando lá também. Deixa eu mostrar aqui só pra vocês aquele nome que o Lazarus coloca. Deixa eu botar aqui. Ó, Lazarus, SRC, ó, Base Router. Lembra que eu botei lá Camel Case? O B maiúsculo. Ele salva sempre minúsculo. Isso aqui é um padrão do Lazarus. Por quê? Porque ele é preparado pro conceito do Linux. Então, ele sempre, você pode botar lá Camel Case, ele vai salvar o nome minúsculo. Certo? Evita problema. Então, por isso que eu sigo esse padrão. Seguindo esse padrão, a gente não tem problema. Então, ó, vamos executar aqui. Ok? Servidor. Então, tá aqui, ó. Servidor ativo na porta 9095. Deixa eu abrir aqui. E vamos testá-los, né? Testá-lo. Local. Post. 9095. Barra, que é aquele root, né? Que a gente fez. Tá aí. Servidor Ross 3.0, Lazarus. Ok? Vamos deixar ele mais bonito, né? Vamos dar aqui um HTML pra ele. Como o browser interpreta HTML, porque eu disse que meu content type está bem explícito. O conteúdo que está sendo trafegado é um tipo texto ou HTML. Como o browser interpreta HTML, eu posso vir botar aqui um H1, abro e fecho a tag do HTML H1. Salvei. Executei. Enable. Isso é um novo padrão aí de debug do Lazarus dessa versão 2.2.0. É só confirmar. E mandar rodar. Aqui está o formato texto, né? Agora, se a gente for, foi para o formato H1. Ok, galera? Então, nossa primeira parte de se trabalhar com binary request, já começamos a fazer. Então, já criamos um servidor que já está respondendo as requisições. A básica, claro, é ainda básica. A gente vai evoluindo aos poucos. Já está aqui um servidor feito em Lazarus. Se você pegar esse código com esse, comparar com o que a gente já fez no Delphi, vocês verão que não tem dificuldade, não tem diferença de nada. A diferença aqui é que eu arroba porque eu estou utilizando o mode Objective Free Pascal. Se eu quiser usar o mode Delphi, eu removo esse arroba. É a única diferença que tem aqui no que a gente fez usando o Lazarus e o que a gente fez utilizando o Delphi. Ok? Então, se gostou, deixa o joinha. A gente vai dando continuidade, entendendo passo a passo e fazendo o binary request para que a gente conheça o funcionamento do binary request. Mas, para isso, a gente tem que montar toda uma estrutura, tanto de servidor como de cliente, para que a gente consiga trafegar o binário e fazer a comparação no modo JSON e o modo binário. Aí a gente tem uma noção de tempo. Ok? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até a próxima.